Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024, é a seguinte. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, como sempre gosto de dizer, iniciar uma nova semana, um novo dia, um novo mês é como abrir um livro em branco, pronto para ser escrito com experiências, aprendizados e emoções. E claro, muitas vezes carregamos no coração o peso de lágrimas derramadas em dias passados. Seja pela dor da perda, pelas dificuldades enfrentadas ou até mesmo pelos sonhos que parecem distantes. Essas lágrimas nos acompanham, moldando nossa visão do futuro. Mas há uma promessa profunda. Uma promessa na alma daqueles que acreditam. E nós podemos comprovar essa promessa no versículo de hoje. Ele enxugará todas as nossas lágrimas. E essa promessa, queridos, é um lembrete poderoso de que mesmo nos momentos mais delicados, mais difíceis, existe uma luz que nos guia para um futuro repleto de esperança. Claro que a vida nos oferece tantos desafios que por vezes parecem superáveis, não é mesmo? Podemos nos sentir como se estivéssemos navegando em um mar tempestuoso, sem terra à vista. Nessas horas, as lágrimas podem parecer a única linguagem que a alma conhece. Elas expressam a dor que as palavras não conseguem descrever. A tristeza que parece consumir nosso espírito. Só que as lágrimas também são testemunho da nossa resiliência, da nossa capacidade também de sentir profundamente. Isso porque cada lágrima que derramamos é vista e valorizada. Muitas vezes, na dor, questionamos o propósito de nossas lágrimas. Por que passamos por sofrimentos tão intensos? Por que o caminho parece tão árduo? Muitas vezes, nos questionamos, não é mesmo? E a resposta pode não ser imediatamente clara, mas é importante lembrar que nossas lágrimas não são em vão. Elas são parte de um processo maior de cura e renovação. Mas como assim? Sei que muitos estão se questionando. Observem. Quando pensamos em um novo começo, é essencial considerar as lágrimas que derramamos como parte desse processo de renovação. Elas não são um sinal de fraqueza, mas de força. Elas mostram que estamos vivos, que sentimos, que amamos. E mais importante, elas mostram que estamos abertos para o crescimento e para a transformação. Quando olhamos para as nossas vidas, podemos ver que muitas vezes é após as lágrimas que encontramos a clareza para seguir em frente. Isso porque elas nos purificam, nos ajudam a liberar o que não podemos controlar e também nos preparam para as bênçãos que ainda estão por vir. E Deus não ignora nossas dores. Ele não se afasta quando choramos. Muito pelo contrário. É nesses momentos que Ele está mais próximo, enxugando cada lágrima, segurando-nos também em seus braços e oferecendo consolo. Essa é a beleza da fé. Saber que não estamos sozinhos em nossas lutas e que é um propósito maior por trás de cada lágrima. E começar uma nova semana, um novo dia, um novo mês é também uma oportunidade de entregar nossas dores nas mãos de Deus, confiando que Ele cuidará de cada detalhe. É um convite para deixarmos as lágrimas do passado, lá no passado. Então abraçarmos o presente com esperança renovada. Quando permitimos, queridos, que Deus enxugue nossas lágrimas, estamos então abrindo espaço em nossos corações para a alegria, para a paz e para as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E as Escrituras nos mostram que mesmo nos momentos de maior sofrimento, há uma promessa de consolo e restauração. Por exemplo, lá no Salmo 30, no verso 5, diz o seguinte, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. E essa é uma verdade que deve guiar nossos passos a cada novo ciclo. Não importa quão longa tenha sido a noite, amanhã sempre chega trazendo consigo a promessa de um novo começo e também de uma nova esperança. E ao iniciarmos este novo ciclo, é muito importante olhar para o futuro com os olhos de fé. Sim, enfrentaremos desafios, isso é fato. Talvez nossas lágrimas sejam derramadas, sim, mas também haverá momentos de alegria, de vitória, de crescimento. E acima de tudo, haverá certeza de que Deus está conosco em cada paz, enxugando cada lágrima, trazendo conforto, renovando também nossas forças. E esta nova semana, este novo dia e este novo mês, sejam marcados por uma confiança renovada em Deus. Que possamos entregar a Ele nossas dores, confiar também em Sua promessa de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. E que possamos viver também na certeza de que, em meio a tantas lutas, há uma luz que nunca se apaga, uma esperança que nunca dorme. Então, ao avançarmos, que possamos lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando nos bastidores em nossas vidas, preparando algo maravilhoso. Isso porque Ele vê nossas lágrimas, Ele sente nossa dor, Ele também nos promete que, em Suas mãos, nossas lágrimas serão transformadas em alegria. Vamos, então, começar este novo ciclo com um coração leve, sabendo que cada lágrima foi vista, cada dor foi sentida, e que há um propósito maior que nos aguarda. E essa é a promessa que devemos guardar em nossos corações. Deus enxugará todas as nossas lágrimas, e o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que podemos imaginar. E que essa verdade nos guie, nos fortaleça, e nos dê paz em cada novo começo. Amém? Espero que a mensagem de hoje, que esta palavra, tenha sido muito importante para você. Claro, se for possível, coloque o seu comentário logo abaixo. Se não quiser colocar a sua opinião, digite somente ou o seu primeiro nome, ou digite Senhor, eu confio em tuas promessas. Também lhe convido, abra o seu coração e receba com muita alegria e fé, esta oração de hoje. Ó Senhor, em teu infinito amor e misericórdia, estamos aqui trazendo as lágrimas que já derramamos, e as dores que carregamos. E sabemos que tu és o Deus que vê cada lágrima, e conhece cada sofrimento que guardamos em nossa alma. Por isso pedimos, Pai, neste novo dia, nesta nova semana, neste novo mês, tu enxugues nossas lágrimas, trazendo conforto, trazendo paz ao nosso coração. E possamos confiar em tua promessa de que, um dia, todas as lágrimas serão enxugadas, e não mais haverá dor, tristeza ou sofrimento. Ajuda-nos a deixar para trás as dores do passado, entregando-as em tuas mãos, e então abraçar o presente com esperança renovada. Que possamos ver em cada desafio uma nova oportunidade de crescer, de nos aproximar ainda mais de ti, e também de fortalecer nossa fé. Por isso, Pai, que os nossos passos ilumine o nosso caminho e renova a nossa força a cada dia. Que possamos sentir tua presença em cada momento, lembrando que não estamos sozinhos, pois tu estás conosco, enxugando nossas lágrimas, e preparando para nós um futuro de alegria e muita paz. E nós confiamos em ti, Senhor. E nesse sentido, descansamos em tuas promessas. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, me convido, deixa o like no vídeo, gostei, se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esta palavra, esta mensagem, fazendo chegar a mais e mais pessoas que precisam ser ajudadas e tocadas. Também faça um convite mais que especial, siga também o canal Eviva, lá no Instagram, todos os dias, estão postadas novas mensagens. Também, se for possível, se você tiver condições, apoie o canal, fortalecendo ainda mais esta missão, se tornando membro. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.